Normalmente é a dor daquele que faz isso de maneira independente, porque eu imagino que, vamos imaginar, que eu queira fazer isso, dou o primeiro passo, vou lá, poxa, que massa, eu posso fazer, e aí entra, assim como, sei lá, a gente entra num aplicativo qualquer, de um banco digital desse, de uma fintech dessas, o cadastro é legal, é fácil, você entra, não tem tanto, até porque eu acho que isso é para essa mesma finalidade, para ampliar a possibilidade das pessoas se chegarem, inclusive, a esse momento, mas tem aquele exato momento que eu vou ver uma série de regrinhas, de nomes e de siglas, que tipo, meu irmão, e agora? Para onde eu vou? Então eu acho que talvez falar um pouquinho sobre essa dor, de depois ter que administrar esse cadastro, de entender o que é que ele tem que fazer, os primeiros passos, é importante, e aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa dor, de quem não tem esse cuidado, esse entendimento, e o que fazer num primeiro momento para caminhar com orientação adequada. Acho que a primeira dor, de fato, vai ser o onde investir, porque realmente quando você acessa, você vai ter lá diversas opções, que provavelmente não vai ali conhecer grande parte, vai já ter talvez escutado algumas, e é saber onde. A parte do mercado financeiro, eu digo que ela tem um ponto positivo, mas que, às vezes, ao mesmo tempo, ela se torna prejudicial, que é muita informação, então hoje você tem muita gente falando sobre isso, toda hora é alguém com, vamos assim, uma linha de pensamento muito diferente, até porque grande parte, a maioria, são de produtores, às vezes, de infroproduto, e acabam tendenciando para uma linha onde favorece mais aquele produto que ele vende. Perfeito. Então você tem aquele cara que só vai falar de bolsa de valores e provavelmente vai detonar quase que todas as outras formas de investir, porque ele quer fazer ali um direcionamento mais para o tipo de produto que ele vende, assim como as outras classes. E aí eu sempre digo, é importante você buscar alguém para te orientar, te auxiliar em uma assessoria, porque acho que isso, no final das contas, vai ser o principal. Eu sempre faço uma analogia ali em relação à nossa saúde. Algumas coisas muito simples, às vezes, a gente resolve, está ali com a gripe, a gente vai, compra um xarope, compra ali um remédio que a gente já usou em alguma outra vez que solucionou o nosso problema, mas tem momentos que a gente vai precisar ir no médico. A gente vai precisar fazer ali alguns exames para ele buscar e identificar se existe algum problema ou não para que ele possa nos propor ali um tratamento. E a parte financeira não é diferente. Então eu vejo hoje muita gente querer fazer tudo por conta própria, até porque a internet nos traz que é algo muito simples e fácil e que você não precisa. Você, apesar de eu estar do outro lado, fica até complicado, mas assim, eu tinha um assessor antes de me tornar assessor. Certo. Então, poxa, eu fiz cursos, eu acabei me interessando tanto, vamos dizer, acima da média, que isso se tornou uma profissão. Certo. Mas eu tinha um assessor que, poxa, me orientava, quando surgiu alguma coisa nova, ele me avisava, quando tinha ali algo mais crítico na minha carteira, a mesma coisa. Certo. E eu digo que foi até uma pessoa bem importante nesse meu processo, porque a gente como assessor, vou trazer ali mais para o nosso lado da SVN, a gente sempre teve muito o poder ali educacional como nossa base, então a gente sempre se preocupou bastante em não só levar, ó, invista nisso, nisso e nisso, mas também explicar e fazer com que o cliente entendesse. Entendesse o porquê, poxa, o porquê naquele momento econômico, aquele tipo de investimento seria mais interessante, porque essa base educacional, para a gente, é o que faz com que o investidor evolua ao longo do tempo. E quanto mais ele entende, melhor ele investe, isso é fato. Ele, às vezes, consegue ter acesso a produtos que talvez a pessoa que não entende tanto não teria paciência ou não saberia investir em um horizonte de tempo maior. Então, a gente sempre gostou de, de fato, ensinar e não apenas dizer onde fazer ali os investimentos. Então, acho que hoje essa barreira de você buscar alguém que realmente te oriente, ela precisa, vamos assim, tirar aquela crença que a gente tem, às vezes, muito até comparada a banco. Sim. Porque, infelizmente, historicamente, quase que todas as aplicações financeiras nos bancos tradicionais, você tinha ali nítido que, às vezes, era muito mais melhor para a instituição do que para o investidor. Exato. Já mudou bastante, eu digo que é graças à concorrência. Exato. Aumentou bastante a concorrência nessa área. Acho que eles precisaram rever esse ponto. E eu gosto sempre de falar, acho que algumas pessoas, às vezes, já tiveram experiências ruins. Você tem ali histórias em todo o mercado e para qualquer profissão, você sempre vai ter bons profissionais e ruins profissionais. Então, acho que o bacana é você conversar com algumas pessoas, é importante entender o mínimo para ver se o que está sendo te apresentado realmente condiz com o cenário econômico, se faz sentido ou não. Mas você tem que ter alguém ali da sua confiança. Entendi. Porque, assim, se isso não é seu trabalho, você não vai conseguir acompanhar e progredir realmente de uma forma eficiente. Perfeito. Perfeito.